E aí, Negão? Olá! Tinha um capinzinho aí? Eu estou cortando um capinho aqui para dar os coelhos ali. Para dar para os coelhos? Sim. Poxa, eu pensei que eu estava tirando agora para dar para os joelhos de noite. Como é? Pensei que eu estava tirando esse capinho agora para dar para os joelhos de noite. Poxa, você não teve água na cara, não? Mas, deixa tanto de capinho. Que nada, que nada, rapaz. É isso aí, não vai comer, deixa tanto de capinho aí. Eu tiro capinho de dia para... Quem dá para os jumentos de noite é sua mãe, senhor. Deixa tanto de capinho aí, só tem que comer os jumentos, não é? Tu, pai, tem que lascar. Oh, 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 Tiringa, calma, calma, calma. Calma não, rapaz. Como é que o caba vende, o caba não só quente da porra desse, não perde da porra. Em vez de tirar uma brincadeira, não é? Calma aí. Dessa brincadeira você não tira comigo não, viu? Não tire não que não dá certo não, viu? Oh, 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 negão. Essas perguntas na verdade são os fãs que estão mandando a gente fazer para vocês. Nesse estilo aí? Ah, pois não faça não. Não, deixa eu falar, tem mais uma pergunta. Tem mais uma pergunta. Quem mandou essa outra pergunta para você foi Leandro Pereira. Mandou perguntar para você o seguinte. Falou se tu pescava aqui nesse açude, eu falei que você pescava. Ele falou, rapaz, pergunte para ele se quando ele vai pescar, se ele leva a minhoca ou a vara. Como é? Ele mandou perguntar isso aí. Se leva o que? A minhoca ou a vara. Tenha calma. E ele não é besta não, isso é a pergunta dele fazer? Ele só mandou perguntar. Eu posso até levar a minhoca agora porque a vara é a mãe dele, viu? A vara é a mãe dele, aquele fai da puta. Diga que essa pergunta aí não me faça mais não. Não faça mais não. De jeitinho. Ah, pois está bom. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí, só tem mais uma. Só mais uma. Só mais uma. Nesse mesmo estilo, se for, não faça não. Não, é o seguinte. Essa é diferente. Essa quem mandou foi o pessoal da Turbo Comédia. É uma página do Instagram muito famosa que está gostando muito do seu trabalho. E falou que vai compartilhar seu trabalho. e pediu para você mandar um alô para eles. Oi? É. Turbo Comédia. Manda um alô para eles. Turbo Comédia? Turbo Comédia. Um abraço para a Turbo Comédia. Fico agarbeço muito que ele está acompanhando o nosso trabalho. E fazer por onde o nosso canal crescer. do Brasil Cervais. Agora, só que isso aí não vai ficar de graça não. Eu, a gente, realmente, eu não quero pagamento de dinheiro. Eu quero que ele bote para funcionar mesmo. Bote para roubar. Meta o dedo com quem está com a peste. Para desenvolver mesmo. Porque eu quero ver ele estourar mesmo. Para aplaudir no mundo. É mesmo? É. Então, é para o pessoal meter o dedo. Meter o dedo. Mete o dedo sem dó mesmo. Pode meter o dedo. Não tem peda de cabeça de dedo nem de unha não. Se a unha quebrar, eu manda a mulher fazer. Que ela faz na serra, olha. É, né? Oxe, é ligeiro demais. Eu quero que o Brasil Cervais cresça. Isso, então está bom. Galera, ele está dizendo que meter o dedo é para dar like e se inscrever lá no nosso canal. Brasil Cervagem. Ô, 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 ô negão. Mas tem uma pergunta que eles mandaram fazer para você. Eles perguntaram se você sabe contar. Oxe, minha contagem eu sei fazer. Já que você é bom de conta. Um tifo, dois tifo, três tifo. Tifo, tifo, tifo. Tifo, tifo. Quantos te fudeu? Como é? Quantos te fudeu? Vai para, vai te lascar, filha da puta. Tu é beijo aí. Foi esses filhos da puta que mandaram fazer? Foi. Diga ele que vai se lascar para casa do caralho. Quem te fudeu foi a mãe dele, viu? Quem te fudeu foi a mãe dele, viu? E dessas perguntas aí, diga ele que não manda fazer. Diga ele que tira o meu nome de lá. Não acompanha mais, não acompanha mais o canal não. Diga ele que vai se arrombar para uma casa da porra. Ah, se lascar para lá. Ele, com você, com tudo. Será que vocês estão combinados, é? Não, não tem nada. Combinado aqui não, negão. O que é isso? Vocês estão... Isso é tapinha de vocês, não é? Ah, se lascar para uma porra. Rebote porra. Olha, não. Vamos embora. Depois eu vou cuidar meu segredo. Vamos embora para casa da porra. O nego ficou bravo. Tira a minha mão do barril, viu? Tira, tira, tira. Para não dar problema. Se fuder é uma porra. Fiquei com as suas cacas que ele fez. Valeu, galera.